A união da literatura com o teatro potencializa as duas artes. Érica Pontes vai falar sobre o tema. Então, Érica, você coordena o projeto Os Federais, que é de performance e literatura. Fala aí como é que nasceu o projeto. O projeto nasceu em 2008, quando os meninos do Arém começaram a planejar o Fecho Iluso. E eles me chamaram porque queriam que eu falasse sobre o meu trabalho com Augusto Boal. Mas, na verdade, eu tive uma contraproposta. Eu falei, olha, eu acho que eu posso apresentar algo que seria uma colagem de textos lusófonos, de autores lusófonos. E disse, quem quiser participar, pode participar. Não tinha audição, não tinha nada formal. Foi uma coisa, entre aspas, meio oba-oba, sabe? Mas deu muito certo. E aí, no ano seguinte, eu registrei como projeto de extensão da Universidade Federal do Piauí. E a partir daí, como é que é feito o trabalho lá? O trabalho é feito hoje, com cada composição, nós fazemos uma audição. Eu chamo pessoas que trabalharam ou com grupo ou que trabalham com teatro na cidade. Não só teatro, mas moda, fotografia, áreas afins. E nós fazemos uma avaliação dos candidatos. Nós observamos três momentos do candidato. Então, com memorização, interpretação e improvisação. E aí, a gente atribui notas para essas áreas. Quem atinge a nota 7, está dentro do grupo. E quem atinge menos que 7, não vai trabalhar com interpretação a priori, vai trabalhar com produção. Mas, dependendo do trabalho que desenvolver, pode depois vir a trabalhar com interpretação também. E a linha que você desenvolve? Bom, nós fazemos teatro que eu chamo de universitário raiz. Eu penso na minha idade, né? Contar na rua. Então, é aquele teatro popular mesmo, que vai se inspirar em modelos populares. Maiores modelos, maiores modelos que a gente tem são do Augusto Boal, Teatro do Oprimido. E toda a metodologia dele, o teatro imagem, teatro jornal, né? Foro, em espanhol, a gente fez o que a gente chamava dramaturgia simultânea. Era assim, a gente pegava uma peça e fazia a peça até o momento da crise. E chegava para a plateia e dizia assim, olha, isso é o que está acontecendo. Agora, o personagem aqui, o protagonista, ele não sabe o que fazer. O que vocês acham? Eu acho que devia fazer, não sei o que, então vamos testar. E o teatro tradicional japonês também traz contribuições, porque eu tive a oportunidade de passar um ano no Japão, fazendo pós-doutorado na área de comédia japonesa. O teatro japonês, ele traz muito imagem também, né? Você, porque assim, a gente está trabalhando com a palavra, palavra, imagens e sons, que também é essencialmente a estética do Oprimido do Boal. E o teatro japonês traz muito essa forma, esse formato. Traz, não é? Porque a cultura japonesa, ela é uma cultura que prioriza muito a estética, a beleza, né? Então, eles têm muito essa questão de contemplação. O Kyogen é a comédia japonesa tradicional, e ele normalmente é apresentado entre momentos do No, que é a tragédia, né? Que é mais, assim, formal e mais lírico também. Mas, embora seja mais simples, digamos assim, menos elaborado do que o No nos figurinos, nos cenários, às vezes eles usam até o mesmo cenário simples, que é um cenário atrás só com uns bambus e tudo mais, você ainda vê muita beleza, né? Nos objetos cênicos, às vezes numa máscara, num chapéu, sabe? Os detalhes trazem muita beleza, né? Os detalhes trazem muita beleza, né? Eu digo que é um ótimo modelo para o teatro universitário, porque você tem um teatro muito narrativo, né? Então, normalmente, os personagens se apresentam para a plateia, ou um personagem apresentar a situação para a plateia, e tem interação também. Eu acabei escrevendo, sabe? Um artigo que foi baseado numa apresentação que eu fiz, inicialmente lá no Japão, depois na PUC, aqui de Minas Gerais, em Belo Horizonte, que falava o quê? Falava exatamente isso, que o teatro brasileiro, ele pode se inspirar no teatro japonês. Por quê? No teatro tradicional japonês. Por quê? Porque, na verdade, existe muito do teatro brasileiro que se perdeu nesses modelos que nós insistimos em usar, que são modelos principalmente estadunidenses, né? Então, a música ao vivo, que é uma música brasileira, né? Que a gente pode, na verdade, ter em cena, que eu vi muito isso aí na performance agora do pessoal do Arei, na Raimunda Pinto. Ah, sim, sim. Que é uma música que você está tocando ali em cena, isso é muito legal. E o Boa usa muito essa música, né? O teatro japonês tradicional também usa muito a música, com os instrumentos deles, com o ritmo deles, né? Voz, voz, elo e encantamento. Ouvi dizer que o teu novo gingado agora é Groove, que a tua trança arrasta agora é Black, que a tua radiola toca Brau. Ouvi falar que a tua alma regue agora é Sol, que o Rúthias da Cuíca te encantou, que a tua nega arrasta no samba, requebra se achar. Ouvi dizer que o teu novo gingado agora é Groove, que a tua trança arrasta agora é Black, que a tua radiola toca Brau. Ouvi falar que a tua alma regue agora é Sol, que o Rúthias da Cuíca te encantou, que a tua nega arrasta no samba, requebra se achar. Agora caia na ginga, na roda de samba, vem pro teiro de pé no chão, canta pra já de coração, mistureça o som a essa cor, nossa tradição. O rastabamba, o regue é samba, O rastabamba, o regue é samba, o rastabamba, o regue é samba, o rastabamba, o regue é samba. Ouvi dizer que o teu novo gingado agora é Groove, que a tua trança arrasta agora é Black, que a tua radiola toca Brau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí